e sejam bem-vindos ao canal que pega fiatim estamos aqui hoje aqui numa reprezona que perde olímpia chique 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 vamos bater umas traíra e pegar uns tucunaré beleza tamo junto fiquem todos com deus acompanha aí rapaziada tamo junto em sejam bem-vindos se inscreve aí no canal ative o sininho das notificações para você receber todos os nossos vídeos tamo junto é que pega fiatim bora para os peixes aí rapaziada tchelão terceirão o lugar que nós estamos aqui ó depois de muito tempo combinando nossa pescaria nós estamos aí agora bora pescar bora pescar pegar a traia né lambari o bambuzão acompanha aí rapaziada lambari bora pescar bora pescar bora pescar aí rapaziada lambari agora vamos mostrar como é que o tchelão isca aí ó ó para pegar o tucunaré galera para tucunaré tchela isso e no focinho dele no focinho que anzol o que é esse aí tchelo é o marcego 18 marcego 18 e aí tchelão do narizinho então aqui como é que fica escada aqui aí rapaziada ó bem para o nariz mesmo aí que top cara não morre de jeito nenhum tchela não aí vai chicotão do que chicotão do metro faz tempo na remessa tchela não sei se está embolado ou não aí rapaziada ó a varinha tá aqui boinha tá ali na frente ó a linha boinha tá aí na frente só esperar o trem puxar agora mentira tchela acabou de jogar mentira 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 tchela acabou de jogar tchela acabou de jogar aqui é assim mentira eu não acredito eu não acredito tchela um minuto tchela como é que é aqui o sistema chumbada 30 centímetros anzol e saiu não mentira mentira é mentira é mentira é mentira e saída de um parmo e quatro mentira tchela mentira aí eu quero fazer isso aí também caralho fala rapaziada que acompanha o canal pega filatinho beleza vamos dar uma dica para vocês hoje aí ó e como montar o sistema para traída beleza bambuzão a linha do tamanho da vara certo chumbadinho aqui ó 30 gramas belezinha a linha uma 050 060 você pode usar de nylon né um palmo um palmo do anzol mario seigo número 20 só para confirmar com o meu amigo câmera número 20 e 22 22 é anzol 22 você pode fazer com lambari vivo ou lambari morto belezinha não barizinho vocês vão enfiar aqui ó na goelinha dele e vai contornar nele como se fosse uma minhoca beleza ó ó e contornando e aí ó e eu na pontinha deixa a pontinha para fora aqui é isso coisa linda beleza então tá aí ó aí vocês vão vir aqui rapaziada ó nesse pontinho aqui e jogou ó 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 O sistema é esse, bem simples, se inscreve no canal aí e ative o sininho das notificações É um projeto para 2023, aproveitar o Tchel que conhece todo lugar Vamos pegar bastante Caísa e estou com maré para vocês aí no canal Se inscreve no canal e ative o sininho das notificações e é que pega fotinho, bora para mais Aplausos E aí rapaziada, esse aqui é o final da nossa pescaria hoje Olha os trairão, está escuro já Aí o ombro está aqui É isso aí Aí meus amigos, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até agora Essa foi a minha primeira pescaria noturna de traíra Pegamos algumas aqui Não entra sem a instrução de um profissional, não adianta você vir no lugar e não saber as técnicas Hoje eu aprendi uma técnica, vocês viram aí como é que é a escarja aí do lombari morto, vocês podem usar o lombari vivo também para pesca de traíra Linha 050 ou 060, bambuzão Chumbadinha 30 gramas, 20 gramas, 35, 25 Se você não tiver uma pode ser a outra Marocego número 22 Vai contornando, enfia o anzol na boca do lombari Vai contornando até sair lá no rabo e põe a pontinha do anzol para fora Que vai que a traíra pegar Então está aqui Tem uma traíra monstra Um trairão monstro E cinco pequenas Isso aqui já faz um frito, né Tchelo? Opa Então ativa o sininho das notificações para você receber todos os nossos vídeos Se você gostou Gravamos um pouco na GoPro também, vamos ver como é que vai ficar E tamo junto, fiquem todos com Deus e que pegue a traíra Ó gente No meio da quiçaça ali Só o barranco do dois lados Deixou o carro ligado Dei partida Pegou, o que eu fiz? Ah, pegou, beleza, desliguei Na hora que eu fui dar partida, cadê o sinal? Falei, agora vai ser só trator Só Só longuinho Só longuinho, só longuinho Se esse carro pegasse mil pulinho, né Agora eu quero ver se você dá mil pulinho Ô Tchelo Oi Agora eu vi bosta, irmão Rapaz, do céu Tem que pedir tanto adeus do que eu pedi agora, irmão Tchelo, nós estamos no meio do mato aqui Pensa, a lua cheia, maravilhosa Finalizamos a pescaria top Finalizamos a pescaria top Bom demais Conhecemos o lugar Mas o último susto Agora foi o susto, hein Foi Mas graças a Deus Aí empurramos o carro até aqui em cima Deu um tranquinho A última chance Falei, vai ser a única chance E Deus abençoa Amém É isso que é a pescaria É por isso, Tchelo Tem história Que a galera fala da pescaria do rio, né Isso Do corvo, né É, ui Você tá lá no pesqueiro, vai ali É asfalto, tudo Chama um carro Vai embora Né Já era Aqui não, você tem que sofrer Você tem que saber o que realmente é a pescaria E muitos não sabem Vai no pesqueiro É asfalto Se pegar um pedacinho de chão É coisa pouca Sabe que você vai bem e volta bem Que susto agora, nós Eu achei que nós ia tomar na tarraqueta agora Ah, eu pensei também Eu pensei que nós ia ter que ligar pra vem Eu falei que nós ia ter que ir lá na cidade Chamar alguém Não, ia ter que ter um cabo monstro também Pra fazer O carro tava de costa, de bunda Então, já pensei em ligar pro meu sogro Pra vir socorrer nós Já pensei Falei, vou ligar pro vem Tchau, obrigado, rapaziada Até nós Tchau, tchau